Olha só o que a minha filha fez com a minha camisa nova! Na idade da Dulce Maria, o que é que ela faça além de traquinagens? Luciano, ela não faz as coisas por querer, é só por capricho. Se vestiu a sua roupa, fez por algum motivo razoável. Razoável? Quando uma maluca me transforma o guarda-roupa em sucata, não se pode chamar de razoável! Nós temos uma pista. Diz o Regino que viu sair um menino com uma bolsa de mercado cheia de comida, e acompanhado pela fadinha. Você viu a minha filha? Onde ela foi? Por que a deixou sair? Prontinho. Aqui. Toma. Obrigada. O que é isso, Mary? Eu tenho que dar a minha palavra masculina de homem. Este bebê está com muita febre. Ai, santo Deus! Esta menina está ardendo em febre. Filhinha. Filhinha. Minha filha em uma favela. Esta aqui é a roupa que o porteiro emprestou. Olhe, esta aqui vai servir. Oi, crianças. Por acaso, vocês viram uma criança de uns 5 anos, acompanhada por uma cachorrinha peluda, branca? Ela passou aqui. A gente precisa ir ao médico. Dulce Maria. Dulce Maria. Não, mas não. Sim. Não para Martins. A gente pode ir ao médico. Não para mim. 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 Claro. Não, papai. Eu não vou sair daqui. Boa tarde, Veronica. Boa tarde, Cecília. E a Fabiana? Não veio porque está de castigo. Mas por quê? Porque comeu os biscoitos da merenda. Ela ficou com pena de ver os bolinhos sozinhos e quis fazer companhia. Você, mocinha, vai agora mesmo comigo de volta para casa. Não podemos ir, papito. A neném está com muita febre. Quem está com febre? É minha filha. Eu nem tinha me dado conta. Foi a menina que notou. Deixe-me ver, senhora. Ah, é verdade. Por que não chamam o médico? Papai, eu acho que o Papai do Céu quer que você faça isso. Não fique preocupada, não, medinha. O doutor André vai cuidar bem do seu bebê. Por favor, não chore. Tenha confiança no médico. Ai, senhora. Esse lugar dá para ver que é super caro e eu não tenho um centavo para pagar. Não se preocupe com isso. O doutor é muito boa pessoa e não vai cobrar nada. Como está a menina, André? E aí, ela melhorou? O que tem minha filha, doutor? Não tem com o que se preocupar. O que a menina tem é que estão nascendo os dentes. É, oder...? É, ou é? É, porque... . Tchau, tchau.